Curtir, compartilhar, criticar, elogiar, porque isso aí sempre ajuda a gente a crescer, pessoal. Então, muito obrigado. Vamos ao passo a passo. Vamos parar de papo, vamos lá. Agora você começa direto, andando pra frente. Vai começar andando com a perna direita, ok, galera? Vai começar aqui, ó. Um, dois e três. Aí é segunda a mesma coisa. Um, dois e três. Ok? Beleza. Aí vai fazer aqui, ó. Um. Vamos ver o seguinte, tem esse primeiro detalhe aqui que a gente fizer. Ó, é um e a perna de traqueiro que é arrastada, tá? Vai abrir, junto com esse movimento aqui, vai parar aqui. É, ajuda a mim dobrar. Junto com esse movimento, tem a mãozinha, ó. Tchum. Fecha, abre, embaixo. Já passa a mão direita por cima e a esquerda abre aqui, ó. Ok? Vamos tentar fazer um pouquinho devagar esse movimento, ó. Sete, oito. Abriu. Cruza, abre, embaixo. Passa a mão. Ok? E olha aqui pro lado. Isso aí. Mais um. Cinco, seis, sete, oito. Vamos tentar, vamos tentar rápido, vamos tentar rápido. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três e quatro. Ok? Já vai emendar aqui, ó. Vai abrir as pernas agora, tá? E o braço vai fazer primeiro na frente, ó. Nessa hora, pessoal, aqui a gente fez uma pequena adaptaçãozinha. Lembrando que essa coreografia é do original da, 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 do baleia da baleia. Mas como aqui a gente tem a limitação de espaço, a gente, ao invés de fazer simplesmente aqui, a gente dá um pequeno pulo, vai, voltando, ó. Fazer, ó. Tchum, 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 tchum. Beleza? Ok. Vamos lá. Cinco, seis, sete, oito. Abre, cruza, desce, joga. Pulinho. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Ok? Parou aqui. Isso aí. Daqui, já vai juntar a perna e fazer, ó. Abre, abre. Ok? Um, dois. Tá? Vamos lá. Do início, ó. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, bate. Um, dois, bate. Um, dois, três e quatro. Abre, joga. Abre, ó. Ó, aqui já vai fazer. Abrindo a mão, vai passar aqui, ó. Ok? Vai fazer aqui, ó. Tem uma leve troca de apoio aqui, ó. Abre.